É interessante o nome dessa operação, né? Elpis, na mitologia grega, significa a deusa da esperança. Como diz a nossa diretora de jornalismo, Marília Sef, a Polícia Federal sempre escolhe bem os nomes, né? Faz uma escolha ali bem ligada. Agora, Capaz, a delação do SPM deixa claro quem matou, mas ainda nós não temos resposta sobre os mandantes e a motivação desse crime, né? Essa lentidão por respostas evidencia que mulheres e negros continuam ocupando um lugar periférico no Brasil, Capaz? Na verdade, Karen, nós tínhamos uma lentidão no último governo, isso foi muito segurado, entre aspas. Isso foi deixado lá para as calendas e quando mudou o governo federal e mudou a Polícia Federal, mudaram as investigações, retomaram esses processos que estavam lá e muitos depoimentos, inclusive, foram vistos lá de forma mais contundente e com critérios, forçaram a investigação em cima dos dados que poderiam constar da delação, checaram essa delação com dados específicos sobre iluminação de celular, dados em cima de circulação do carro e tudo, confirmaram a delação e aí chegaram nesse que foi preso agora, o SUEL, que é mais uma confirmação. Então, o que eu acho mais impressionante é que isso, ao longo desse tempo todo, se sabe muito bem da força das milícias no Rio e da mistura de milícia e crime organizado no Rio de Janeiro. Isso é um grande complicador para o Rio e para o país, porque o crime organizado se introduz na política, se financia através disso políticos e esses políticos seguram as coisas como a gente vê aí, que há anos e anos que você não consegue chegar. Agora, na minha opinião, esta investigação já tem uma pista muito séria sobre o mandante, senão eles não fariam essa abertura forte que fizeram hoje uma senhora operação. Pondé, a resposta ao caso, Marielle, tem um peso importante na credibilidade do Brasil, a que se refere aos direitos humanos? Ah, eu acho que grupos ligados a direitos humanos, grosso modo, a esquerda, sim. O resto do mundo não está nem aí. Não está nem aí para o Brasil, direito, quanto mais para um caso de uma deputada brasileira. Agora, para pessoas ou partidos políticos ou grupos que estejam associados a direitos humanos do mundo, ou grosso modo partidos mais à esquerda, tem um significado, sem dúvida nenhuma. Agora, eu ainda quero ver se o mandante que for pego terá sido, de fato, o mandante. Eu ainda tenho dúvidas, porque se isso chega muito alto, porque isso daí, como o Capaz falou, envolve crime organizado, envolve a máquina do Estado do Rio de Janeiro. Até onde vai chegar isso? Você vai puxando o novelo, até onde vai chegar isso? Então, não sei. A esperança grega era sempre uma esperança que você tinha que tomar cuidado, né? Porque os gregos não tinham muita esperança e coisa nenhuma, na verdade. Então, pode ser que não dê certo essa esperança.